Tuas orações Tuas orações são asas recebidas de Deus. Com elas sobrevoarás a grandes alturas e havendo uma fé não vacilante em teu coração, poderás contemplar a exemplo do apóstolo João a beleza e o poderio do trono de Deus. De lá, ordens serão dadas aos anjos ao teu respeito e Deus te enviará ajuda quantas vezes forem necessárias para que, de forma alguma, venhas a desistir da caminhada e não fiques à mercê das feras do campo. Tuas orações são poderosas e é com cada uma delas que tu tocarás nas orlas dos vestidos de Deus e de seu Filho Jesus, que a ti enviarão o Espírito Santo, Aquele que enxugará dos teus olhos toda a lágrima, colocando em tua face o mais doce e contagiante dos sorrisos, pois ele tem em si a verdadeira essência da alegria e a fonte da consolação. Tu serves e acreditas num Deus bondoso, generoso, onipotente, onipresente e onisciente, capaz de transformar oceanos, mares e rios em desertos, e desertos em mares, oceanos e rios, porque, por sua palavra, detém o comando de todas as coisas, afinal, ele é o Criador nosso e de todas elas. Hoje, o Senhor teu Deus quer que tu mudes tuas atitudes, tendo o comportamento de um legítimo guerreiro, pois não foste alistado para a guerra, para temeres ao teu adversário, e sim para resisti-lo e vê-lo fugindo de tua vida. Procura não expores tuas dores e sofrimentos a qualquer um que cruze o teu caminho. Tens ao Pai Celestial para te ouvires e atender, e a ti fazeres maravilhosos favores, sem nunca lançar-te em rosto coisa alguma. Ora com sabedoria e clama com fé, e verás que o amor de Deus é a coluna que te sustenta diante dos terremotos e tempestades desta vida. É a sombra que traz descanso à tua alma nos dias de extremo ardor e inquietação. Hoje, mais uma vez, o Senhor quer lançar em teu coração estas palavras, que são sementes que reedificarão e farão renascer a tua fé. Ele te diz assim, Te amo, sou o teu pastor e nada te faltará. Nenhuma de tuas lágrimas caiu por terra. Pelo contrário, pousaram nas asas das tuas orações e chegaram aos céus dos céus. E daqui, do meu trono, podes esperar. Estou enviando, dentro de um prazo muito curto, o teu socorro e a tua libertação. Estou enviando, dentro de um prazo muito curto. Estou enviando, dentro de um prazo muito curto,